Se eu não me engano, no Second Son, ela fala que foi Shane que matou o... Ele que deixou você lá, descontrolado. Se tivesse chance, você o mataria? Então faça. Thatcher, me faz um favor, querida, e diga a ela que eu sou 100% um americano normal. Eu já sabia da sua história, mas você precisava revivê-la para levar você de volta ao momento em que desistiu. Olha, agora eu já não sou mais contra essa mulher aí, estou achando que ela é da hora. A mina me proporcionou vingança, cara. Tá lasqueiro, o cara nem deve ter sentido dor, né? E é exatamente daí que o infame os dois começa. Esse maluco aí que infecta o garoto lá. E essa mina lá que estava ajudando a menina aí, a véia lá que... A véia é que está atrás dos... Dos caras. O prisioneiro tem o APC 3 roubado. Indo para o Oeste na 102. Sugiro uma barricada na junção. Câmbio. Saiam daí seus imbecis. Ele é meu. Pai, o Shane está vivo ainda? Mas nem por um caralho. Se bem que o infamous Second Son, ele começa dessa parte, mas só que focando em outro personagem. Tanto que vai a DUP na cidade lá do moleque lá. Vai toda uma treta. Cara, eu tenho dom para morrer caindo de lugar, cara. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Esse meu dom de cair é... De morrer caindo, cara. Opa, obrigado pelos bastões, Nain. Seja muito bem-vindo. Hum, também sou de São Paulo, meu mano. Parabéns para mim, cara. Eu tenho dom de morrer em queda, velho. Estava bom demais. Não tinha morrido em queda nesse jogo até agora, né? Cara, pior que eu estava vendo... Eu estava editando os vídeos do Blade of Time. Cara, filhinho, quem parece? Blade of Time é de julho. E eu não tinha editado os vídeos até agora. Mano, eu não morri no começo do jogo porque eu passei correndo e caí num buraco, velho. Você vê. E eu e as mortes de lugar alto, cara. Você é louco. Eu sou a vergonha da profissão, cara. Não, e eu que estava pensando em jogar Ayan Live. Procurando o APC 13, mas nada da Walker. É entendido. Drones enviados para ajudar na busca. Mas cuidado enquanto nos operas. É difícil manter eles no ar nessa tempestade. Entendido. A Ayan Live tem uma parte do jogo que tem uns prédios que é pior que esse daqui, mano. Muito pior. Para você escalar os bagulho é mó treta, cara. Tá, pelo menos dessa vez a culpa não foi minha que eu caí. Eu acho que eu vou ter que drenar esse drone. Vamos usar logo como poder drenar e descer ali embaixo e quebrar os caras tudo na porrada. Isso aí. É bom correr, Shain. Eu ia pular. E eu vou. Quando for localizado! Quando for localizado! Precisando de reforço em Delta! E fim. A gente não atirou, velho. A gente não atirou o tempo. Infelizmente, 9 pontos não dá para comprar nada descente. Aqui é 10. Pensa num chutinho fraco esse daí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau. Saiu! Retiço! Está destruído! Sem sinal Walker! Daqui a pouco eu me jogo lá embaixo, tá vendo? Controle, estamos precisando do Walker 1-0-4 Montem a barricada e cerquem o alvo Só usem forças se necessário Entendi Ia mano, olha o camburão que deu o pé ali em cima O Walker avistado ao sul da disturgação 1-0-4 Mantenho ela sob controle, o reforço está a caminho E aí 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 É que sapato, correu Equipe de contenção, descendo Mudando o alvo para o APC-13 APC-13, pare o veículo imediatamente Vocês não escutaram o rádio? Por que acham que a PEC está em tanto tempo? Hã? Ela está atrás de mim Pare o veículo, ou abriremos fogo Se eu parar para vocês lerem os meus direitos Nós vamos morrer Então, eu vou continuar dirigindo E você continuar me perseguindo Mas eu tenho que fugir da vadia, tá ouvindo? Eu não diria que um traficante teria tanto De uma menininha A ponto de roubar uma van e sair correndo Ah, porra! Bom, acho que isso daí me rendeu um pontinho, né? Deixa eu ver se rendeu um pontinho Hum, rendeu Deixa eu pegar esse daqui Vamos lá Eu vou usar isso daí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí o que esse curso aqui eu achei E aí E aí Espera aí, bicudinha. Olha como é que a bicuda não pode faltar. Já que tu jogou a franquia, como surgiram os condutores? Eu não posso falar por spoiler. Cara, os condutores... eu não lembro exatamente como eles surgiram, mas se eu não me engano, foi alguma experiência que deu errado. Aí tipo assim, ela explodiu. E na verdade, como surgiu é contado no 1. Só que eu não tô bem lembrado. Se eu não me engano, eu só sei que tem a ver com o protagonista do 1. Se eu não me engano, ele destrói uma carga que ele tava tentando roubar, alguma coisa de um tipo assim. Aí tem uma explosão que dá poder a todo mundo. Tanto que no final do 2, em Thomas 2, você tem a escolha de... você tem uma escolha bem cruel no final do jogo, né? Que é basicamente, ou você mata todos os humanos, ou você mata todos os condutores. Só que pelo que eu percebi, o final do 2 não é canônico. Porque entre aspas, se você matar todos os condutores, todos os condutores acabaria, tipo assim, acabaria todos os condutores do mundo, então não teria... e ficamos nem First Light, nem Second Sun. E se você matasse todos os humanos, aconteceria a mesma coisa. Tem humanos nos outros jogos, então, aquele final do 2 não é canônico. Não, mas aí que tá, é só o primeiro jogo de PS3 que você precisa jogar. E aí ele já explica. Explica no final do jogo até. Que tipo assim, você começa... Tipo assim, você começa o jogo bem no... entre aspas, sem entender porra nenhuma. Mas o próprio jogo no tempo, ele vai te explicar que na verdade... Tipo assim, você é a culpa de tudo. Ah, caralho. Esses malucos é tipo Avatar, mano. Fica controlando a terra. Que isso? É um helicóptero? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? With! O link� исторio era重要ista. Não era nele que eu queria dar absurdo, era no grandão aqui. Nossa, eu confundi legal agora o comando do playstation com do xbox cara, confundi bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Pensa em uma mina que está brabinha Eu já não posso usar a usabilidade E mesmo que nem seria spoiler, porque eu já zerei todos os... Tirando esse daqui, eu zerei os outros infamos Não teria como dar spoiler explicando a origem dos condutores Era mais que eu não pretendo rejogar eles, nem tão cedo Mano, a pior coisa que o cara pode fazer é morrer xingando a mina A Camila vai ficar com ódio da porra E esse infamos, pelo jeito, é o único infamos que não tem sistema de karma Porque todos os outros tem, literalmente, infamos Ou você é famoso ou não E ela virou purpurina Vou zoar Parece que até morreu para a minha GKS lá do COD Virou purpurina, porra Nossa, a mina está linda Olha o rosto dela, tudo cheio de hematoma Essa daí foi de arrasta para cima Não, ele não pulou Ele voou um pouquinho e virou brabuleta Virou um saco de purpurina Cara, jogo curto esse Bem curto Estou quase me arrependendo de ter quase 40 conto nessa porra Olha, esse maluco carequinha aí Que infecta o moleque Esse moleque do lado de cá Ele tem o poder de Tem o poder dos videogames, mano O poder dele é muito louco, mano Tipo, ele vai atacando do nada Parece um Comic-Con gigante Tá ligado? Um Pac-Man gigante Aí no jogo Quem dá o poder pra nós é o carequinha Esse moleque A gente tem a opção de todo mundo, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!